Tá, agora vira direita. Ih, droga. Hoje festa é em norueguês. A outra direita. Ai, vou ter que cancelar a corrida. Eu não vou pagar a taxa de cancelamento, tô avisando. Calma aí que eu tô passando, preciso passar. Calma, você tá na frente, eu preciso passar. Tô quase lá, tô quase conseguindo. Finalmente? Consegui. É... Pra onde é que eu tava indo mesmo? Droga, vou ter que voltar. Ah, mas não... Bola, rebola, rebola, bola, rebola, 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 rebola. Ó, aceite só. Toma, hora do lojinho. É meu! Solta! Me dá, dá um pedaço, dá um pedaço. É meu, eu peguei primeiro. Dá um pedaço, dá um pedaço, dá um pedaço, dá um pedaço, dá um pedaço. Ô tia, vem me balançar. Espera um pouco que eu tô lavando louça, menino. Tá bom, eu espero. Mas peraí, eu não tenho louça. Ai, se falta mais esse lugar pra entregar currículo, eu deixei por último, porque... É difícil chegar... Eu vou... Caramba, não tenho acessibilidade aqui. Só espero que o salário compense pra eu comprar minha airfryer, porque todo dia fazendo esse caminho não dá não. Ai, não dá. Minha bunda é pesada, mas não vou desistir não. É pela airfryer! Ah, valeu. Ah, valeu. Ufa! Tô precisando de malhar. Deixa eu pular aqui. Opa! Bom, tá na hora de ver se essa geninconça que o rato me deu pra quitar a dívida funciona mesmo. Deixa eu ver. Abre aqui, né? Não, pera. Era puxar aqui. Uh, olha só que beleza! E sim, papai! E sim, papai!